Bem-vindo, Corujas, mais uma vez aqui no canal, beleza com vocês? O assunto do vídeo de hoje é futebol com política. Irei contar sobre o Reinaldo, esse grande atacante que é o maior ídolo do Atlético Mineiro. E, além dele bailar e fazer os adversários dançarem, ele ficou marcado pelo posicionamento político contrário à ditadura militar brasileira. Irei contar nesse vídeo sobre a ameaça de morte que ele sofreu da Operação Condor durante a Copa de 78 e o boicote para a convocação dele na Copa de 82, que foi balizada por três fake news que vocês irão conferir logo mais no vídeo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para o YouTube e enviar a notificação para mais pessoas. E vamos lá para o vídeo sem mais delongas, beleza? Reinaldo jogou no Atlético Mineiro de 1973 até 1985. Vestiu a camisa do Galo em 475 jogos. Conquistou sete vezes o Campeonato Mineiro, sendo seis títulos seguidos. É o maior artilheiro do Atlético com 255 gols. É o maior artilheiro do estágio do Mineirão, com 157 gols. E o maior artilheiro no clássico entre o Atlético e o Cruzeiro, com 15 gols. Pelé afirmou o seguinte sobre Reinaldo. Olha, eu dei sorte. Se o Reinaldo fosse fisicamente perfeito, poderia bem ser capaz de me relegar ao segundo plano. O atacante do drible seco com o chute fulminante ficou muito conhecido também pelo seu posicionamento político e pela sua comemoração famosa com o punho direito erguido, que fazia alusão aos mesmos gestos feitos pelos Black Panthers, Panteras Negras. Essa organização urbana, socialista e revolucionária, fundada em 1966, se opunha à segregação racial e à opressão imperialista americana. A inspiração da comemoração veio dos dois atletas negros norte-americanos, Tommy Smith e John Carlos, ouro e bronze nos 200 metros rasos, na Olimpíada de 1968, e também do atacante que ele mais admirava, o alemão George Müller, artilheiro da Copa do Mundo de 1974. Reinaldo repetia o gesto em seus gols, pois para além da luta racial, segundo ele, também era um gesto socialista, em protesto pelo fim da ditadura que o Brasil vivia desde 1964. A partir do segundo semestre de 1977, Reinaldo passou a defender publicamente eleições diretas, a anistia e o fim da ditadura militar. As corajosas declarações políticas de Reinaldo e sua famosa comemoração não demoraram a chamar a atenção dos poderosos, e sua presença no Mundial de 1978 foi motivo de polêmica. Sob o título Reinaldo Bom de Bola e Bom de Cuca, o jornal Movimento ligado à oposição de esquerda à ditadura estampava Reinaldo na capa da edição de março de 1978. Foi o suficiente para que o almirante Heleno Nunes do partido Arena do Rio de Janeiro e também presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a antiga CBF, declarou que Reinaldo não possuía as condições físicas exigidas para a Copa. Quando ficou claro que não seria possível excluir da seleção brasileira o jogador que havia chegado à incrível marca de um gol e meio por jogo no Campeonato Brasileiro, acabou sendo convocado pelo treinador Cláudio Coutinho, que era um capitão do exército. O general Ernesto Geisel, que mandava no Brasil, encontrou a seleção antes da viagem para a Copa na Argentina e se dirigiu ao Reinaldo dizendo as seguintes palavras Vai jogar bola, deixa que a política a gente faz. Reinaldo foi para a Copa que era a grande propaganda da ditadura argentina, que foi tema de um vídeo aqui do canal. Na estreia, Reinaldo marcou o gol do Brasil no empate em 1x1 contra a Suécia. E agora, comemorar erguendo o braço direito ou deixar para lá e acatar o general? Sem medo, comemorou com o gesto Black Panther, mandando um recado às duas ditaduras. Depois do jogo, Reinaldo recebeu uma ameaça por meio de um envelope em espanhol vindo da Venezuela com supostas informações sobre a Operação Condor, que foi uma colaboração entre as ditaduras sul-americanas para o assassinato e desaparecimento de ativistas de esquerda ou defensores da democracia. O conteúdo da carta continha informações sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek em um acidente de carro dois anos antes. O Camisa 9 conta que ficou aterrorizado, mas não contou a ninguém na época a respeito do documento. No jogo seguinte, o Brasil empatou em 0x0 com a Espanha. O presidente da CBD, o Almirante Nunes, cobrou publicamente mexidas na equipe. O resultado ruim foi perfeito para manobrar e tirar a titularidade do craque no auge da carreira, entrando Roberto Dinamite no lugar. Na decisão do terceiro lugar, em que o Brasil derrotou a Itália, Reinaldo entrou no decorrer da partida e essa seria sua última participação em Copas do Mundo. Porque o craque, que era unanimidade o melhor Camisa 9 dentre os jogadores e torcedores, não seria sequer convocado para 1982. A ditadura não perdoou o atrevimento de seu gesto na Copa e a postura de enfrentamento aos militares. Segundo as palavras do jogador, o corpo fascista do país começou a me minar. Medo eu não tinha, porque eu contava com o respaldo popular. Não ia me sequestrar ou matar, como fizeram com vários outros brasileiros. Mas fui queimado em fogueira pública, com boatos e continuo queimando até hoje. Falavam que eu era cachaceiro, maconheiro, gay e comunista. O boato em torno de sua orientação sexual era por conta da amizade com o radialista assumidamente gay, Tuti Maravilha. Típico pensamento homofóbico, que pensa que a homossexualidade é uma doença contagiosa e que um hétero não pode ser amigo de um gay sem se tornar gay. Essa amizade foi fonte de escândalo ao longo de 1981. E as referências constantes de Telê Santana, o treinador da seleção ao comportamento de Reinaldo, podem e devem ser entendidas nesse contexto, trazendo pistas sobre o papel também da homofobia, além da política, na não convocação do craque. Vemos na revista Palacar que Telê passou a censurar-o, ora pela amizade do jogador com homossexuais, ora por suas brigas com a namorada, ora por suas ligações com o partido dos trabalhadores. Em suas palavras, Telê afirmou que a única coisa que Reinaldo sabe fazer é jogar futebol, mas anda botando na cabeça dele que ele é intelectual, que precisa ajudar os índios, o Lula e o Frei Beto. Já cansado do boato homofóbico, o amigo Tuti e Reinaldo desabafaram, como foi noticiado na revista Placar de junho de 81. Tuti disse Sócrates, posteriormente, zombou da desculpa dos supostos hábitos de Reinaldo ao dizer Como é que eu fui para a Copa então? Eu bebia numa noite o que o rei bebia em um ano. Telê Santana relacionou o veto a Reinaldo apenas à suposta má condição física do jogador, mas a convocação para a Copa aconteceu em abril, e Reinaldo participou de todas as partidas decisivas do Campeonato Brasileiro em março. Reinaldo conta que foi perseguido por fazer oposição, Mas não se lamenta, pois como figura pública, era preciso mostrar resistência ao regime militar para acelerar o processo democrático. O autoritarismo emburrece a sociedade, declarou o atacante. Um mês e meio depois da Copa do Mundo na Espanha, o Atlético Mineiro foi à Europa e goleou o Paris Saint-Germain por 3 a 0, com o estádio aplaudindo o espetáculo de Reinaldo. Depois do jogo, os jornalistas franceses cercaram o atacante e perguntaram-lhe o óbvio. Por que não foi à Copa, Reinaldo? Corujas, espero que esse vídeo tenha respondido aos jornalistas franceses do porquê da exclusão do Reinaldo, maior atacante brasileiro da sua geração, que estava no seu auge com 25 anos, e essa exclusão mostra claramente as marcas de uma sociedade preconceituosa, homofóbica e autoritária. Futebol e política têm muita coisa em comum, Então, se você gosta de vídeos nesse estilo, por favor, compartilhe com todos os seus amigos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para alcançar mais pessoas e assim eu puder fazer mais vídeos nesse estilo para vocês, beleza? Então, até a próxima, um grande beijo e abraço a todos! Tchau, 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 tchau!